Nunca pensei que voltaria a Esparta. Peraí. Um banquete de sangue. Ai, fodeu. Parece tão pacífico, apesar da guerra que ocorre lá fora. Peraí. 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 Bom? Bom? Sumiu. O que sumiu? Tinha uma caveira aqui, uma caveirinha de coelho. Sua primeira caça. Por que alguém teria levado? Só tem uma pessoa que poderia ter levado ela. Nicolaus. Talvez ele acabou pensando neste lugar, quando nos virmos. Aconteceu comigo. Parece que eu não era a única com saudades de casa. Espero não estar incomodando. Brásidas! Entre! É bom ver vocês em casa mais uma vez. É muito bom estar aqui. Parou de treinar pra vir aqui? O que houve? Aí, Lodas. Acho que talvez você também queira ir. Ah, é isso aí? Eu adoraria retribuir, o favor. O que nos aguarda lá em Pilos? Glória. Os atenienses estão fazendo Esparta recuar neste exato instante. Seria uma derrota devastadora. O que é isso? O mapa tá acabando. Não pode ficar andando no meio assim, irmão. Vamos lá. E não posso permitir isso. Você parece ter perdido a confiança nos guerreiros de Esparta. Os guerreiros nunca estiveram tão fortes. Mas estão enfrentando um poder que nunca imaginariam. Fala de Demos? Sim, é o que os rumores dizem. Vamos, eu entra aí, né? Dá só cara a oficiar. Capaz de cortar qualquer soldado no caminho. Se Demos está em Pilos, temos que detê-lo. Espero você lá. Você acredita que assim é muito melhor pra aprender inglês do que você escutar inglês e ver português? Pra ler. Agora o outro é melhor pra você na audição aprender a falar. Mãe, que pra ler. Mas não demore. Cada momento perdido é outro espartano morto. O Alexios está em Pilos. Precisa fazer ele voltar, Cassandra. Fazer ele voltar? Temos nossa casa de novo. Seremos uma família. Não é tarde demais. Trarei ele de volta, a qualquer custo. Isso é sério, Cassandra. Pode ser nossa última chance. Eu entendo. Ele deve ter visto a verdadeira face dos cultistas a essa altura. Não importa o que você tenha que fazer. Faça seu irmão voltar. É preciso. Nada vai me impedir. Brásidas não pode esperar. Cuide-se, Cassandra. Próximo. O que é isso mesmo? E aqui é só para gente coletinha. 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 Olha a parada. Que 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 parada. Vamos. Vamos. Que parada. 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 E tem jeito, tem jeito Olha o time dele, você dá as costas, tem que vir para a direita, você camuflava, não precisa correr, corre Aí você para para passar a colete, tudo é errado isso aí Você, você é... Cassandra da Casa de Ágida? Sou? Sou Shanti, magistrada de Pitana, tenho uma nobre tarefa adequada para alguém da sua estatura É só me enganar isso com essa coisa É claro Você vai receber bem pelo seu tempo E dizem que espartanos não falam com doçura O meu mais novo é um sonhador, tem a cabeça cheia de histórias, ele precisa aprender a servir a nação e depois servir a família Não é um caminho fácil Ele terá glória como um verdadeiro soldado espartano ou morrer bravamente tentando Não há honra maior para espartano Você encontra o acampamento do Agogê ao sudoeste daqui, perto do sopé das montanhas Macarius, venha aqui Olá Eu sou a Cassandra É uma honra conhecê-la, portadora da águia Espero poder aprender a lutar como meu irmão Teoros E ouvir suas histórias sobre monstros ferozes e aventuras gloriosas Por aqui, Cassandra, o Agogê é no alto das montanhas Assim, treinamos mais perto Como é que é ser uma mercenária? P0 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 4 P0 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesmo com a força dos deuses. Agora que está claro que você sabe lutar, tenho um assunto para você. Dois dos alunos mais velhos desapareceram. E preciso de alguém de confiança para achá-los. Devem saber o bastante para se virarem sozinhos. Sim. Mas o mundo está cheio de perigos inesperados. E não posso deixar os alunos para ir investigar. Os dois estudantes desaparecidos se chamam. Acamas e Teoros. Teoros? Irmão do Macarius? O próprio. Temo que decepcionei a magistrada. Vou conferir o acampamento e ver o que encontro. Então, espera começar. Mato queimado. Alguém deixou cair uma tocha no susto. Um escudo perdido. Mal presságio. Sinais de batalha. Não se parece muito com Macarius ou Shant. Deve ser outro garoto. Uma trilha. Alguém correu rumo ao alto das montanhas. Pode ser Teoros. Um escudo perdido. Encontrei ele. Vou tentar ficar fora de vista. Você não tem chance! Eu prometo! Deus, por favor, me desamarre! Deus, por favor, me desamarre! Minha gratidão, guerreira. Eu já pensava que não haveria outro dia. Qual o seu nome? Eu sou? Não, não tá contando. Porra aí! Eles me arrastaram até aqui. Eu vi o local da luta. Você fugiu quando seu companheiro morreu. Um espartano não larga seu escudo. Desgraça! Eu não quero ser um soldado. Eu nunca quis. Eu só queria um barco qualquer. Uma vida pequena. Tá bom, sai. Vescar e viver em paz. Um pescador? Eu vim até aqui pra ver um covarde. E daí? Eu não pedi por isso. Eu fui obrigado a isso. Um menino em Esparta não tem escolha. Sua mater e Macarius vão ficar enojados por você. Pelo menos, eu estarei vivo para orar por eles e amá-los de longe. Agradeço por me salvar, meus thios, mas diga a eles que não vou voltar. Então para de passar o dedo. o que é isso? você não vai ficar muito bem o que é isso? o que é isso? roubou-se sim vamos numa o que? não não deve suportar mais vamos mostrar como se suporta perda não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This is Sparta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O cavalo não estava muito bem hoje. Não culpe o animal pelas suas limitações. O que está achando das lições, ou feras? Nada mal, mas por que decidiu me ensinar, afinal? Você não tem coisas mais interessantes para fazer? Achar tesouros, derrubar tiranos. Se ninguém ensinasse, as pessoas viveriam como ignorantes. Compartilhando conhecimento, nós nos aproximamos. Acho que quero me aproximar. Alguma sugestão para a próxima fase do treinamento? Tem um lugar que achei nas colinas ao sul com uma paisagem maravilhosa. Você poderia ir lá comigo? A paisagem já está bela, mas vamos. Então, esse pássaro te segue em todo lugar? Ícarus! Sim, ele gosta de ficar de olho em mim. Está com ciúme? Se você não se importa que olhem, eu também não. Zeus deu algum poder especial para você? Sabe, Aquiles tinha invulnerabilidade. Era que ele tinha força de um Deus. Você conhece as histórias. Você já sabe qual é a especialidade de Zeus. Se você tem um talento desses, só me chame de Pandora. Amor! Lá vai, de novo. Mais um passando o rodo geral na Grécia. Belíssimo, não é? Não, mas vai trovar. Sem dúvida. Acho que estou começando a te entender, Cassandra. Está mesmo? Me diga, quem acha que eu sou? Você responde minhas perguntas com paixão e autoridade. Você gosta de estar no comando, não é? Talvez esteja certa. Mas afinal, por que me trouxe até aqui? Achei que podíamos continuar nosso treinamento com algo mais... pessoal. Mas você parece estar exausta depois de acompanhar meu ritmo. Obrigada mesmo pelo exercício. Preciso treinar mais a mim mesma. Obrigada, Cassandra. Você me inspirou para treinar mais. Ué, já tinha intimado. Falou até da ave e agora correu. E aí, já tinha intimado. E aí, já tinha intimado. Eu sou sniper, então. Eu tenho meu automático. A magistrada Chante me disse que você tem tido problemas com a sua fazenda. Plantas mortas. É como se Eris corrompesse a terra. Como as plantas morreram? Doença. Poucas plantas crescem e as que crescem estão murchas e cheias de manchas. Deuses contentes não deixariam isso acontecer. É culpa dos meus ilotas ímpios. É sim. Você é uma mensageira de Zeus. Mostre a luz para eles. Vou descobrir o que está vendo. Oh, graças a Zeus. Meus ilotas, Teuta e Maron. Eles trabalham no campo, mas não respeitam os deuses. Ensine-os. Eu vou falar com os ilotas e ver o que eles sabem. Eu vou falar com os ilotas. 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 Místios Sua mestra diz que esse mal é a vontade dos deuses O que você acha? Plantações vão errar Pode ser o solo seco, podem ser os insetos Pela foi o aslo, ele era mais crucial para o sucesso da fazenda do que a mestra A bomba ali é aquela que eu falei pra você deixar no chão, sabe? Não é verdade Se por acaso estiver querendo briga, Elota, você está indo bem Então pode vir, todos querem uma desculpa para baterem um Elota Isso ele pode, há ninguém Você provou seu valor como espartana? Você bate forte Tem algo rio acima deixando a água com gosto de ferrugem A água? Vou ter que dar uma olhada Terei uma bela recompensa por sua morte Tá boa, né? Que sua jornada pelo Stige tenha um fim mais tranquilo que este Detritos podem estar ficando presos nesta rede Talvez a vítima fosse um pescador Não parecem feridas de facadas de um homem Aposto que é o metal da armadura que está deixando gosto na água Não parecem feridas de facadas de um homem Não parecem feridas de um homem Um tempo de rio acima deixando a água Então é um tempo de rio acima de um homem Tchau, tchau. 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 Amor. Tchau. 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 Olha a estátua de Zeus Oi, eu sou... A portadora da águia, já sabemos tudo de você Vá contar uma história pra gente hoje? Nós temos que ouvir, já ouvimos lá umas mil vezes Sim, sou eu E sim, eu vou contar uma história Vamos nós cantarmos com a voz da deusa Sobre as façanhas do valente Perseu e do nobre Pégaso O grande deus do mar, Poseidon Chegou a uma mulher mortal, Sarah Uma filha de pescador O deus do mar lhe fez gracejos Na forma de um golfinho E ela sentiu o amor dele Essa história de beijar Acalme-se, só estou começando Logo Sarah deu à luz um filho O heróico semideus Perseu A mãe do Perseu não se chamava Danai? Ela subiu Igual a minha irmã? Ela subiu pra não matar E o pai dele era Zeus Foi lá pro céu Tem algumas versões assim Então, em certo momento O bebê Perseu caiu de um barco e quase se afogou Esse cara, uai, quis me matar não Chegou perto de mim Segura o shift, tá errando tudo Perseu e sua mãe Danai Foram resgatados na ilha de Sérifos E Perseu foi criado sob os cuidados de um pescador muito gentil Dicts Mas que sorte! Os deuses ajudaram? Talvez Perseu aprendeu a nadar A cavalgar E a lutar E a como ser bom e justo Apesar do seu pai ser um mero pescador Eu sei tudo isso aí também Bom pra você Exceto nadar Ou ser justo Quietos Bom O irmão de Dicts governava a ilha Mas não era um bom homem Ele era mau Quando se tornou adulto Perseu viajou para Jaffa E se apaixonou à primeira vista pela belíssima princesa Andrômeda No entanto A mãe de Andrômeda Alardeou que sua filha era mais bela do que a deusa Tétis E assim a ofendeu Não se diz que você é melhor que os deuses Tétis proclamou que Andrômeda precisava ser sacrificada aos deuses Senão a cidade inteira de Jaffa seria destruída Eu acho que isso está estranho Andrômeda não era a princesa da Etiópia? Quietinha Perseu perguntou à sua avó Talat Como salvar o seu amor? Ela se transformou em Arraia e disse Para salvar Andrômeda Ele deve fazer fios cacheados de ouro Dignos do rei das montanhas Que possui menos que o ilota mais humilde Não conheço esse enigma É difícil demais Perseu também teve dificuldade Mas um dia ele compreendeu Como? Compreendeu e pronto Perseu descobriu o que ele precisava O velo de ouro do carneiro alado Dizia-se que era protegido por um monstro que tornava tudo em pedra Por sorte Perseu tinha a benção dos deuses E ele foi guiado pela coruja dourada de Atena Até a toca do monstro Coruja dourada de Atena? Que tosco! Parece bonitinha Eu quero E armado com a espada forpal de Óletros Ele enfrentou um monstro serpentino Cabeçudo, desgrenhado E com um olhar petrificante Catóplepa Não! Hein? Perseu desviou do olhar assassino de Catóplepla E golpeou com a espada Podando a cabeça da criatura Eca! Ele pegou o velo de ouro E enrolou ele na cabeça de Catóplepa Depois voou para casa Montado no pegaso alado Para salvar Andrômeda Que estava prestes a ser comida pelo Kraken E ele usou a cabeça letal Para tornar o Kraken em pedra Espera! O que? O que é um Kraken? Uma lula gigante? Não seria o monstro marinho? Cetos? Certeza que Homero disse Libertem o Kraken! E não libertem os Cetos! Você que inventou isso! Perseu viajou a Argos com sua família E um dia competiu nos grandes jogos esportivos Ele arremessou o disco E seu arremesso foi tão grande Que atingiu a arquibancada E o rei Acrísio estava lá Com isso Perseu matou o seu avô E cumpriu a profecia Viva! Ninguém escapa do destino No fim Perseu e Andrômeda Fundaram Micenas Como rei e rainha Eles lá tiveram sete filhos E duas filhas Os Perseides Uau! Foi bem estranho E bem chato Você fede para contar histórias? E sua história foi caca? Eu peço desculpas pelo público Portadora da Águia Mas pelo que eu ouvi Pareceu mesmo que você desviou Um pouco da história tradicional Me desculpa Sim, Marton, não sei É, não É só o mais baixo É o tamanho do homem Tá vendo? O pai que nunca mais eu troco de armadura Eita, é É o cloção É o foda Perdi Na faca dele Não sei Sabe o que é isso Estou tão muito Perdi Lá Vamos ver o que tem Um Lá 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 Nossa, o que é isso? Lemos Na cidade do Pompense Nossa, o que é isso? Tem uma coisa Tem uma coisa Tem uma coisa Tem um equipamento que coloca na arma Tem vários que você coloca até não tremer Nossa, a tia devia ter segurado Segura É, tem que ser na... Mas se você segurar finaliza Mas tem que ser na... Não Então se a nossa flor finaliza É como não finalizar não, hein? Tirou a finalização do jogo Você por acaso não seria a portadora da águia, seria? Eu? Sou sim Palavras não fazem jus a você Seu cabelo deve ter sido trançado por Atena Seu corpo é como uma escultura feita por mestres Seus braços são tão fortes Fortes para... São fortes para... Fortes para levar esta cesta para o meu marido Calibus Ah, sim A magistrada havia falado de você Vai ser fácil carregar Muito obrigada Me avise se você precisar de algo Vou ajudar com a sua entrega O meu marido dela está aqui Isso é pesado O que tem aqui? Tijolos? Meu Deus, esse cara tem 500 metros Tijolos Tijolos É, então esse vai estar boa Parece que você constrói melhor ainda Porque se é aleatório Às vezes tem uns equipamentos aí que não prestam É melhor que 100 Tijolos Tijolos Meus Tijolos Tijolos Isso é um filho da mãe. Uma Místios? É um prazer. O que atrasa até aqui? Você é Calibus? Sua mulher me enviou para entregar este pacote. Acho que deve ser algum tipo de oferenda. Zeuxo é uma boa mulher. Ela me enviou uma cesta digna de Dionísio. Prazeres mundanos? Do jeito que ela falou, parecia ser um caso de vida ou morte. Uma ressaca mortal, talvez. Rapazes, hoje a noite vai ser boa. Quer se juntar a nós? Nunca digo não para vinho e uma boa companhia. Não esperava menos de você. Ei, tudo atrás. Tudo atrás. Se tivéssemos lá na frente, quando ela andasse, ia pegar. Alguém poderia me passar o odre? Alguém pode me passar minha cabeça? Acho que deixei ela por aí na praia. Certamente isso é efeito de cogumelos. Eu me lembro do galinheiro. Eu me lembro do campo do fazendeiro. Não me lembro de ter construído um cavalo de Troia. Ah, ele estava aqui quando acordei. Nós o ofereceremos aos deuses para uma viagem segura pelos mares. Rapazes, vamos levá-lo até a praia. Por Deus. Vamos! 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 Falei a sua droga. eu não entendi você subiu e não parou mais foi apertando espaço uma vez me gabei para um amigo que eu era um estrategista melhor que o odisseu mas hoje ficou claro que não você viveu para lutar outro dia fica a lição agradeço a minha mulher pelo presente festivo não sei se devia agradecer ou amaldiçoar eu não sei se você quer que eu tenha gostado Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no colírio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tadinho! 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 Babeza! Que babeza! Que babeza! Tá muito brava! Que bafão! Que bafão! Olha só! Tá muito brava! Vem lá! Vem lá! Tadinho! Vem lá! Vem lá! Tadinho! 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 e você tá bava negra e você tá bava tá bom a live e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ali está o estábulo O vinho deve ser bom o suficiente para os cavalos, pelo menos O que é? Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.